Boa manhã, hoje, o novo podcast oficial da Visa do Brasil. Nossos principais desafios estão voltados a fornecer para os nossos clientes uma boa experiência. Dois terços da satisfação de programas estão relacionados com a experiência. Um parceiro de valor é isso que vai fazer com que você tenha a fidelização desse consumidor no todo dia. Um parceiro de valor é isso que vai fazer com que você tenha a fidelização desse consumidor no todo dia. Um parceiro de valor é isso que vai fazer com que você tenha a fidelização desse consumidor no todo dia. Então, a gente vai falar com que você tenha a fidelidade do nosso rápido nosso投神. A gente vai ver com que você tenha a fidelidade do nosso probante.